Achamos aí o túnel secreto do Barão. Caracas, meu! Os bagarzinhos estão descendo pra baixo lá. Esse aqui foi feito pelos escravos aqui. Mais objetos saindo. Muitas aventuras. Olha o perigo aí, gente. Olha a altura aí. Mais uma vez aí na casa do Barão. Vamos lá ver o que a gente encontra. Muitos objetos já encontramos resgatando alta história aí. A família pediu pra gente. Muitos tesouros tem lá. Depois que teve o desabamento da casa. Muitos objetos ficaram assoterrados ali debaixo do assoalho. Por devido tempo a casa ficar muito tempo fechada. Vamos ver o que a gente encontra de tesoura aí do Barão do Bananal. Vamos lá, pessoal. Uma aventura. Casa bem em ruínas. Diz que o porão da casa ficava mais ou menos no meio da casa. É isso que a gente vai ver agora. Vamos ver se a gente resgata mais algum pertence. Aí, pessoal. Mais um resgate aí, ó. A gente já deu uma limpada aqui na entrada. Tiramos essa pedra grande. Não conseguimos erguer ela. É muito pesado. E a gente tá escavando aqui embaixo porque tem mais sinal. A gente quer, na verdade, descer lá embaixo, gente. opa, olha ali, ó. Já veio coisa aqui. Dá uma olhada aqui. Olha aí, pessoal. Mais um objeto. Esse aqui é antigo também, hein? Olha só. Tem uma carinha de leão aqui. Esse faz tempo que tá aí também. Ó, um potinho com carinha de leão. Que coisa linda esse aqui, gente. Top demais, meu. Ó. Pegou bem aí, ô, cameraman? Mostrou bem pro pessoal aí, ó. Relíquia, gente. Alta relíquia mesmo. Olha aí, ó. Lindo esse daqui, hein, pai? Lindo demais isso daí. Vamos lá. Vamos ver o que tem mais aí. Aê, pessoal. Pra dentro do túnel, hein? Cada vez mais entrando aqui pra dentro. Antigamente o pessoal fazia muita casa mesmo assim com porão escondido embaixo. experimentos os varões da época aí, né, pessoal? Opa. Parece que eu bati em algo ali. Deixa eu pegar o detector. Vamos ver. Parece que... Aí, ó. Aí, pessoal, bateu mais forte o sinal aqui, hein? Caracas, meu. Devagarzinho, eles estão descendo pra baixo lá. Deve ter muito tesouro aí pra dentro, hein? Ó. Pedaço aí de botija. Opa. Deixa eu mostrar aí pro pessoal. Deixa eu mostrar lá embaixo pro pessoal. Olha aí, gente. Muita coisa já aí. Ó, é grande lá pra baixo, é fundo. Dá uma olhada aqui, ó. Mais um objeto que saiu aqui. Ó, gente. Ali é fundo. Vai grande lá pra baixo. Então, tem muita coisa aí, gente, ó. Tem muita coisa mesmo aí. Tá mais um objeto ali, saindo. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Que coisa... Impressionante isso aqui. Diferente. Nossa, isso aqui... É lindo demais. Gente do céu. Dá uma olhada nisso aqui. Que peça fantástica. Com certeza, uma garrafa. Olha só o desenho, gente, da garrafa. Dá uma olhada aqui. Ó, desenho bem trabalhado com bronze. Aqui em cima também. Deixa eu ver aqui onde... Aqui, ó. Abre aqui. Olha só que coisa linda isso aqui. Tem até um líquido lá embaixo. Deixa eu ver se... Acho que tem uma rolha aqui. É vinho, gente. Vou colocar aqui nessa tacinha aqui. A gente não vai tomar não, hein. Só vou colocar aqui. Só pra vocês verem aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha lá, ó. É um vinho aí. Dá uma olhada. Gente do céu. Eu já vi garrafa antiga, mas que nem essa daqui eu nunca vi. Me lembrou lá da lenda do curador lá, onde eu achei muitas garrafas antigas. Onde o Ginho passou mal também lá. Nunca mais, né, pessoal? Colocar a coisa na boca, né? Você não sabe o que é. Há quanto tempo tá aí. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Alguém já viu uma garrafa tão antiga que nem essa? Deixa os comentários. Eu nunca vi na minha vida. Com certeza isso aqui são garrafas aí do barão aí. Com certeza, autos relíquias dele. Por isso que ele anda assombrando o local aí, né, gente? Olha aí, ó. Que tesouro fantástico, gente. Eu nunca vi. Nunca vi mesmo. Algo tão lindo que nem esse daí. Nunca vi mesmo. Vamos lá ver se tem mais alguma coisa lá. Vamos lá. Gente, tem muita coisa embaixo, hein? Muita coisa mesmo. Eu passei o detector dos lados, assim. Tem muita coisa aí, pessoal. A nossa dificuldade aqui é lá embaixo. Com certeza, quando desabou tudo aí, ficou muita coisa soterrada aí, gente. Casa muito antiga, feita de pedras. Tudo é feito de pedra, gente. Imagina quantos anos não tem isso aqui. Isso aqui foi feito pelos escravos. Aqui embaixo é tudo alicerce de pedra, que tem os tijolos antigos, né? Opa, olha lá, ó. Dá uma olhada ali embaixo. Olha lá, ó. Mais objetos saindo. Olha aí, pessoal. Tô falando, gente. Tem muita coisa aí. Tem muitos tesouros aí pra baixo. Achamos aí o túnel secreto do barão. Com muitas relíquias, gente. Dá uma olhada isso aqui. Olha aí, ó. Coisa muito antiga mesmo. Onde que abre aqui? Aqui, ó. O que é isso, gente? Dá uma olhada. Uma caixinha de formato de coração. Tem umas pecinhas aqui. Olha aí, ó. Umas pecinhas de prata com madre pérola em cima. Só que não tem nada dentro, não. Ó, uns copinhos, né? Ó, mais um copinho. Também feito de madre pérola com prata. São bem pequenininhos mesmo, os potinhos. Mais outro potinho, mas também, por exemplo, não tem nada dentro. Com madre pérola em cima. Mas não tem nada aqui dentro, não. Aqui tem mais uma pedra... É... Diferente. Não sei que pedra que é essa aqui. Mas pode ver que é uma pedra muito antiga também. Muito... Uma pedra rara aí, gente. E aqui, ó. Mais uma... Uma peça aqui também de madre pérola com prata. Olha aí, gente, ó. Com certeza tesouros do barão aí. Olha aí, pessoal. Pode ver, ó. Vocês vão ver a fruta cor embaixo, ó. São madre pérolas. Uma peça realmente muito bonita aí. Não sei quem que é essa daqui. Parece a Jona Dark, não parece, Rô? Não conheço. Não sei. Mas é uma... Uma figura antiga aí, ó. Muito bonita. Vamos lá, gente. Auto resgate. O G tá suando já. Muita coisa embaixo. Mas... Vamos lá. Vamos a escavação aí. Vamos lá pro túnel. É, pessoal. Vamos ter que fazer... Mais uma limpeza. Tirar mais coisa daqui. Pra mim poder entrar lá dentro. Muita coisa aí pra dentro. Só que tá... Difícil o acesso aqui, gente. Tá ficando fundo. Fundo mesmo aí dentro. Opa. Parece que eu bati em alguma coisa, ó. Olha lá, ó. Tá lá embaixo, gente. Olha. Tá lá embaixo, tem alguma coisa, ó. Olha lá. E aí, pessoal. Mais coisa aí. Olha aí que legal. Mais objetos resgatados lá embaixo. Opa. Mais uma coisa aqui, ó. Olha aí, gente. Um elefante. Esse. É dos antigos também, hein. Olha aí. Um elefante de bronze. Muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Algo muito antigo. E aqui também. Um... Um cinzeiro com... Cavalo aí dentro. Olha aí, ó. Dá pra ver aí que é a peça realmente... Bonita. Uma peça bem pesada. Algo valioso também aí que a gente acabou de... De encontrar. Tá difícil, gente. De mexer ali embaixo. Tô preocupado aí com tanto com a estrutura. A gente vai ter que... Dar uma mexida, dar uma limpada melhor. Pra escavar lá embaixo. Não tem condições. Do jeito que tá aqui, tá perigoso. A gente tá com medo de desmoronar isso aqui em cima de mim, ó. E pode ver aqui, né, Rota. Perigoso, né? É bem perigoso. Já falei pra você algumas vezes, já. Então a gente vai ter que... Colocar umas vigas, talvez. A gente vai ter que escorar aqui embaixo, pessoal. Pra poder entrar lá pra dentro. Deve ter muita coisa aí. Mas a gente vai ter que escorar com umas pedras aqui do lado. Pra que... Acho que a saúde da gente... Acho que a vida da gente em primeiro lugar. Mas tem muita coisa embaixo. Mas a gente vai dar um tempo aqui, porque tá perigoso. Olha lá, ó. Quanto mais escava, mais fundo tá ficando. Então, com certeza a parte secreta do barão é aqui embaixo mesmo. Então aqui a gente vai ter que dar um time aí, gente. Muita coisa a gente achou aí, ó. Muita coisa mesmo. Fica aí, ó. Com mais um resgate maravilhoso. Mas a gente vai ter que dar uma calçada nesse paredão aqui do túnel. Pra não ter problema aí. De risco de vida aí. Aí, pessoal. Essa garrafa aqui. Fantástica, gente. Fantástica mesmo. Fica aí com mais um resgate maravilhoso. Altos objetos muito antigos. Valiosos. Com certeza deve ter muito tesouro aí pra dentro aí. Valeu, pessoal. Vamos lá. Música